Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Suporte VIP, Thiago Almeida aqui falando, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, se não ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder essas e mais dicas, dicas sobre notebooks, impressoras, temos aí dados dicas muito importantes para você economizar na sua casa. Pessoal, estamos aqui com o notebook da linha Lenovo, esse é o modelo Ideapad 3i, Lenovo com essa nova geração, processador Intel Core 3. Então pessoal, o que está acontecendo? Algumas empresas têm lançado muita promoção desse aparelho, promoção muito boa, tá? Vamos deixar até links aí para você que está interessado em adquirir esse produto. Preços realmente muito atrativos, vale muito a pena, você vai ter um notebook aí de referência, tá? Lenovo Ideapad. E o que acontece? Você pode estar comprando esse aparelho pessoal com Windows, perdão, com Linux, sistema operacional Linux, né? E realizando aí o procedimento de formatação para instalação do Windows 10. Esse notebook com Windows, ele vem já com Windows 11. Pessoal, particularmente eu, nesse ano 2022, não utilizo ainda o Windows 11, tá? Uma opção pessoal minha, porque em alguns aparelhos, ele está apresentando alguns bugs, tá? Dentre eles, por exemplo, falha de Wi-Fi, falha do touchpad, falha do drive de vídeo, enfim. Então, ele falta realmente ser bem analisado ainda, né? E como tudo que é novo, precisa de um tempo para ser corrigido. Então, a dica desse vídeo é essa. Vamos ensinar você como formatar esse aparelho e instalar a mídia do Windows 10. Já estou aqui com o pendrive botável, tá? Vou deixar também no link da descrição, caso você não saiba criar um pendrive botável. Vou deixar um link aí, mostrando para você como fazer isso, tá? Então, vou estar espetando o pendrive aqui na porta USB, ok? Antes disso, pessoal, deixa eu mostrar algo para você. Você vai precisar utilizar uma ferramenta como essa, ok? Para fazer o seguinte procedimento. Deixa eu remover o pendrive. Aqui na lateral do aparelho, pessoal, nós temos aqui um botão auxiliar para esse procedimento, tá? Que é isso aqui, ó. Onde tem até uma setinha dando uma volta anti-horária, tá? Então, você vai espetar aqui e dar um clique, tá? Não com muita força, mas com muita leveza. Por quê? Porque aqui, pessoal, é onde nós temos o atalho para entrar exatamente no boot desse aparelho, tá? Ele acabou iniciando aqui, eu vou reiniciar, só um segundinho, ok, pessoal? Então, vamos lá. Você vai ligar o aparelho, primeiramente, você vai pressionar a tecla F2, tá? Então, ó, vou estar ligando o aparelho e estou pressionando a tecla F2. Vamos aguardar, muito bem. Então, ele vai entrar nessa tela, que é a tela do setup da News. Deixa eu dar um zoom aqui para você acompanhar comigo. E o que você vai fazer, pessoal? Você vai utilizar o teclado do aparelho para poder fazer a manipulação aqui das opções, tá? Então, vamos aqui em algumas opções. Configuração, deixa eu ver. Essa opção aqui, ó, Flip to Boot, ela tem que estar enable, tá? Verifica-se no seu está habilitada. Na opção Security, você vai ver que essa opção Security Boot, ela vai estar enable. Então, você vai nela, dá um enter e vai desabilitar. Você tem que deixar dessa forma, tá? E nessa opção aqui, ó, de boot, você vai dar um enter e vai nessa opção Legacy Support. Em boot prioridade, a mesma coisa, Legacy Frist. Observe se o USB Boot vai estar enable, tá? Então, agora, vou dar um enter aqui na opção Exit ou F10 para salvar essas alterações que nós fizemos na BIOS, tá? Então, vou pressionar F10, dou um enter e vou pressionar novamente a tecla F2. Ó, estou pressionando a tecla F2. ele vai entrar novamente nessa tela. Vamos aguardar. Muito bem. Então, vamos aqui conferir se ele realmente salvou. E ele salvou, tá? Então, se vocês perceberem aqui nessa opção FI, não tinha essa opção Legacy. Agora tem, né? E ela já está reconhecendo o nosso pendrive que está injetado, né? Espetado. Nosso pendrive, ele tem como marca a SanDisk, né? Então, ele já está reconhecendo, tá? Então, tem duas formas aqui. A forma mais segura é essa qual eu vou dizer a vocês agora, tá? O uso da ferramenta. Então, nesse momento aqui, você pode segurar o botão Power para desligar o aparelho, tá? Então, vou desligar o aparelho agora. Ó. O aparelho foi desligado. E agora, pessoal, eu vou ligar o aparelho utilizando essa ferramenta, introduzindo ela aqui lateral, tá? Então, ó. Pronto. Dei um clique. Esqueci de colocar a fonte, que eu não sei como está o nível de bateria, né? Então, ó. Aqui, pessoal, ele já vai aparecer essa opção, ó. Novo boot menu, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nessa opção em boot menu. Em boot menu, pessoal, ele já vai apresentar aqui, ó, as opções de boot que nós temos. Então, a opção que nós queremos é essa USB HDD SanDisk, tá? Então, eu vou dar um enter. Ele vai entrar nessa opção e vai ler o nosso pendrive. Então, aqui já está dentro da mídia do nosso pendrive. Então, eu vou dar um enter. E agora, é só aguardar e carregar a mídia do Windows. Pessoal, se essa dica foi útil pra você, por gentileza, curte aí, comenta se deu certo pra você. Compartilha essa dica pra mais pessoas, tá? Se você participa de algum grupo aí, da família, enfim, alguém que tenha interesse em comprar esse aparelho, Essa é uma grande opção pra você comprar esse aparelho, né? Com o Linux e você poder colocar aí a mídia do Windows 10, tá? Você vai ter uma barganha muito boa. Então, aqui, pessoal, procedimento de instalação, como nós sempre apresentamos, né? Pra esse vídeo não ficar tão longo, nós vamos parar por aqui, que o procedimento já foi executado, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri